Vamos para mais um vídeo aqui no Douglas na Grinha, é filho, aqui você já sabe, você vê o que a mídia não mostra Mais um vídeo aqui do Baixo Mão Negro, que é o segundo do dia, meu irmão Vamos que vamos, dando um rolezinho aqui, falta Torano lá atrás, no Drift Vai ter Carlimbo agora, vou andar até lá, vamos ver se eu consigo gravar, mostrar para vocês Mas vocês já sabem, vocês tem que deixar aquele like no ponto, vocês tem que fortalecer para o canal continuar crescendo E eu continuo trazendo esse conteúdo para vocês, bora lá, segue comigo, aí já vai aí vendo se você é inscrito, se não é inscrito, se inscreve aí, bora lá, bora lá O pau está Torano, você é louco? O pessoal ficou parado lá no primeiro, vendo, olha aí É isso, dá até o zoom, senão dá erro aqui na filmagem, tirando o zoom Olha aqui, é ambulância, meu irmão Vai tomando, fio, você é louco Olha os carros, chegou muita gente, chegou muito carro aqui Chegou muito carro mesmo aqui Vamos ver aí, ó Vou rolezinho aqui, ó Vou tentar mostrar para vocês aqui Olha ali, ó O gajo rodou ali deu uma parada O gajo rodou deu uma parada Porque eles foram entourando novamente aí Vamos ver, vamos andando ali Vamos ver aí, vamos andar ali O pessoal está aguardando o carro endirentar ali para ver A intenção é mostrar o carinho porque é hora marcada Se eu perder esse aqui, vai muito tempo ainda Muito tempo ainda aqui Vamos ver se vai vir alguém aí já Sentendo cacete aí, já está vindo aí, já está vindo aí Vai tomando, meu irmão Vai tomando, meu irmão Você é doido? Você é louco? Depois vamos ver, vamos ver se eu faço mais vídeo daqui Vamos ter ali atrás para nós tentar pegar o carlimbo Olha aí, chegando aqui, a parte do carlimbo agora Olha o tanto de gente aqui Olha o tanto de gente aqui O pessoal já está rolando, já está rolando Já está rolando, tem bastante gente aqui Já vai começar as medições O carlimbo aí Alguns carros já estão empileirados aqui Tem outros que as pessoas vão estar pegando para poder participar Carro conversível eu acho sacanagem Eu acho sacanagem participar Porque é mais fácil É mais fácil, vamos falar a verdade que é mais fácil Não é não? Olha aí O bagulho já é doido Olha aí Olha o brabo, olha o brabo Segue o homem aí Olha aí Aqui é de menina Gabriela Olha o gajo, olha o gajo Está com problema, gente Está de lado Acho que vai ter partido algo Está de lado ela Está de lado Olha os carros estão aí lerendo aí Aqui vai tomando, meu irmão Você está doido? Olha esse Você é louco? Foga isso O bagulho é bravo, hein E é nas quatro, virando Está quebrada a janta Está virada de lado Está virada de lado Partiu Partiu aí Partiu a janta Partiu aí não dá Aí não dá Você vai ganhar vantagem Aí os carros estão entrando aí Esse aqui é sacanagem Não pode, filho O carro desse jeito Não pode não Por quê? Não, isso aqui Lógico que o cara vai ganhar Imagina só parar Tem uma área Aí já é Não, não Pode fazer Não tem problema não Não, onde é? A vinda ali, filho Outro também Aquilo ali Olha Eu acho que aquele ali vai ganhar Eu acho que aquele ali vai ganhar Bora esse aqui Também pode ir Pode ser o risco Chega Porque o bagulho baixa demais Baixa, baixa, baixa Olha o carro aí Eu não vou mostrar muito no detalhe Que nós vamos ver se nós gravamos esse carro aqui depois Vamos ver se grava isso aí Vai ver se grava Olha Vai tomando Vamos gravar esse carro depois aqui? Hoje ou não? Vamos gravar Olha Falou Falou que vai gravar Está gravado Já vai por esse vídeo daqui a pouquinho Então senão tem mais como correr Daqui a pouquinho Nós não vamos gravar esse carro aqui Vamos aguardar para ver aí O que vai dar ali Bora lá Olha aí Começou ali medir o pessoal É o que eu falei Aí é sacanagem Carro baixa No ar Não é louco Está tirando onda Falando que não precisa nem baixar Está falando que não precisa nem baixar Olha aí Lá tem mais um aí Vai tomando É louco É louco É louco É louco É louco É louco A Gabriela levanta as frequências O que é que ele fica lá com o pé de baixo Olha Passou também a Gabriela Vamos ver Vamos ver agora A Gabriela deu 1 metro e 30 1 metro e 30 passou a Gabriela Vamos ver Vamos ver agora Vai tomando Vai tomando Você é louco Vai tomando Vai tomando Vai tomando 1 Vamos ver Vamos ver Vamos ver aí 1 e 25 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 Passou E passou Baixa Esse aqui eu acho que ganha Esse aqui eu acho que ganha Então o elétrico do João Santa Deu 1 metro Estava na sequência aí Na sequência Aí é sacanagem É sacanagem O cara não pode baixar a cabeça não Não pode baixar a cabeça não Olha aí 1 e 15 1 e 15 1 e 15 1 metro e 15 Olha isso A gente está aguardando Para ver O que a gente vai ganhar Olha aí Estou atrapalhando o fotógrafo aí Eu vou sair de perto Vou sair de perto 1 e 15 Olha aí Olha mais mais Para trás Chegou ali Chegou Chegou Aê Vamos lá Vamos lá Olha aí 24 centímetros Olha aí Passou Passou 24 centímetros Foi só para me contrariar Foi só para me contrariar Luizão está falando lá no fundo Aqui não é porra Está bem o Arthur ali Arthur, é bem o Maurício Vai tomando Vai tomando Está doido 10 10 E aí O bagulho Não vai ganhar Lógico Mas O bagulho Baixa É louco 1 e 24 Passando ali Olha isso aí É o Wanda Olha aí É louco O bagulho é bonito O bagulho é bonito Sai baixo ou não baixa? Não? É coelou, velho É o máximo É o máximo É o máximo 1 metro 2 1 metro 2 2 3 Ali Olha Do Arthur Esse carro aqui Vocês já viram no canal Já falei aí Vocês já viram Esse carro no canal Então agora vai ir Parando Não é? Ei Vai tomando Portura Portura Então Então É Para Fio Entre os 3 3 É Fio Agora vai aguentar A zoação ali Vai aguentar A zoação Já era Fio Aqui é na fixa Aí Aí é diferente Aí é diferente Opa E esse aí Esse aí Não dá mais Não dá mais É nada Aí é na fixa Não baixa mais Do que isso Não tem pilha Não tem pilha Aí para não atrapalhar Os outros Tirem a foto Aí também Qual é o número De sobra Mais um aí Agora Qual é o número De sobra Do rio Do rio Do rio E vai tomando Vai tomando Carro que saiu Essa semana no canal Saiu essa semana no canal Podem estar vendo aí Sair de perto ali Para também não ficar estragando A fotografia do pessoal Aqui que está tirando foto Para não se acabar estragando a foto Que isso, hein? Que isso? Que sacanagem Esse carro é pesado Então chegou para ter a medida do Audi TT 1 metro e 17 centímetros 1 metro e 17 centímetros Vai tomando É agora do Master Você é louco Você é brabo também Carro Insado Já vira aí que nós vamos gravar esse carro Agora não tem como mais voltar Eu ouvi a formiga É isso Vai tomando Vai tomando, meu irmão O Audi passou mais baixo que o Miata Você é louco Aí é sacanagem também, né? Não Você é louco Não tem o que eu Tomar Que viu 1 metro e 17 centímetros Está até agora Em primeiro lugar Lá veio um cheio de gente Bora lá, bora lá Bora lá Podem ir para lá todos O pessoal está tímido O pessoal está tímido Já estamos aqui, já temos aqui voluntário Aê, aê Aê Ainda vai chuva e centímetros Mas tem que fechar a porta da mala Senão tem que medir pela mala Mas também não era preciso fechar Se não morrem lá, é fácil O quê? 1 metro e 5? Não Isso é varioso É o contrário Carrega lá no botão 1 metro e 26 Então Se eu acompanhar setinho Quem ganhou foi A BM Do Márcio A BM do Márcio Foi a equipação mais baixa Cadê o carro? Já puxou lá Lá para trás Puxou lá para trás Puxou lá para trás já Foi o que passou Mais baixo 1 metro e 26 Nada mal Mais 10 ganhos Ganhado a 20 Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Então Não há mais voluntários Para virem ao Carlinhos? Vai lá Vai lá Quem é o piloto? Vai lá Então Eu vou lá contigo Desculpa Olha Olha A minha luz Vai tomando Meu filho Agora vai ganhar Vai ganhar Vai ganhar Olha 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 lá Não matem o homem É Aê Passou É isso aí, foi o carlimba aqui Daora, daora Quem levou pelo que eu vi aí Foi o carro do Marcio Mas vamos aguardar o resultado No resultado final Teve um ali que ligou E o bagulho é brabo É brabo Opa, chegou Chegou bastante carro, se vocês olharem aí. Chegou muito carro mesmo. Um velho, a pessoa está esperando aquele carro sair aí. Não, estás bom ou não? Não queres dividir ou não? Espera aí, espera aí, espera aí, vai lá o maior. O velho é tão fixo, é louco. O bagulho é brabo, meu irmão. Vem pela direita, tens que aguardar. Lá vem mais um ali para concorrer também. É isso aí, meu irmão. Vai tomando, meu irmão. Mais um aí chegando. Pera aí, pera aí, pera aí. Um em onze, filho. Aí então não foi o Marcio que ganhou não, filho. O Corvette apareceu do nada, surgiu aí, filho. Se eu não me engano, é ele que está levando. Ele que está levando, hein? Então, o objetivo é um em onze. Um em onze. Nas minhas contas, é o carro mais baixo que eu tenho. E o rapaz não pegou no botão. Você está doido, filho. Vai tomando. Esse aqui é brabo, hein? Que carro é esse? Você é louco? Está brabo lá, filho. Está brabo, meu irmão. Está brabo lá. Então, o BM me viu um metro e vinte e oito centímetros. Aí passou longe. Passou longe. Você não amei ninguém? Não é o meu original, mas é top. Oi? É isso aí, filho. Papai, também vês me vira? Aí, o homem chegou, filho. O homem chegou e já veio direto, já. O homem chegou e já... Ele estava entrando lá. O pessoal falou, vem, vem pra cá, vem pra cá. Já está passando pra vir aí, já. Chegou já, hein? Tem uma vez de montar isso pra virem me vira pra lá. Escortinho, top. Olha aí, o homem está passando aí. Arthur, peraí. Eu já te vou anunciar. Sim. Mas não vale por aí a gestão do teu carro. Está brabo. Olha aí, se vai arrumar. Está brabo. Está brabo. Olha aí, se vai arrumar. Está brabo. Vai tomando, vai tomando. Vai tomando. É isso aí, rapaziada. Isso aí foi o carbo aqui do Chumão Negro. O pessoal agora no final veio aí pra fazer a zoação aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like que mostra aí, fortalece. Vai assistir aqui, direto do evento aqui. É isso aí.